Cara, Pikachu era o nome de um cara do meu clã, velho. E ele era policial rodoviário, velho. O cara jogava? Pikachu meio mago, mano. E o Pikachu, ele era policial, mano. Eu acho que era rodoviário, mas tipo, era uma polícia, não era normal, era polícia acima, assim. Mano, o policial, e aí ele virou amigo do Zé. Aí você já, mano, não precisa explicar, né? Eles começaram com o Pikachu querendo prender o Zé. Depois viraram amigos, velho. Deve começar arrancando Gold, clã, porque a minha menina não vai matar. Que fato? Vamos ver se de Granger, mano. Eu tirei a skin Legend, mano. Só pra testar outro, ver se realmente é o melhor skin. É, não, não. Fez certo, mano. Eu também tô com um sentimento meio ruim daquela skin lá. Eu vou perder isso aqui. Vai não. Porque eu não tinha caçar, mano. Entendeu? Esse foi o... Esse foi o Belmigo. É. Não foi nem o medo, foi o receio, galera. O receio. Mas receio é medo, né? Eu também sou burro, né, meu filho? O receio é medo, mano. É a mesma coisa, meu filho. Que isso, meu filho? Carma. Mano, eu acho que é a skin, viu? Será? Eu acho que é a skin. Olha, mano. É que você não consegue ver na live. Mas de virgar, eu acho que é a skin, mano. Parece que o gancho dessa aqui é maior que a outra. Tirei vingança da freia. Lá no alucard, ó. Eita. Morreu. Mas ele pegou uma kill, né? Pra não dar. E ele vai fugir lá pra baixo. Não, não dá pra... 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 Não dá pra pegar um mino aqui, hein? Não, não vale a pena. Só se tu puxar ele, né, meu filho? Serve assim? Nossa, ele flechou. Ele flechou, ele flechou. Só que dá pra puxar a turtle agora, ok? Vai ter que base, eu acho, mano. Eu acho que é a skin, é, Guia. Eu acho que é a skin. Real. Essa skin parece ser maior, tipo... O pichão. Tem um alucard aqui, ó. Saiu. É, o mino não vai bater, não. É o mino. Só garantindo aqui. Bom, o Harishin não tá jogando mal, não. Não. Eu vou arrancar ouro, meu filho, mano. O Clint tá avançando tryhard lá. Se eu pegar ele... Acho que o ADC matou, mano, ele. Será que não? Espera. Vou fechar ele, não, Beck. Vou fechar ele aqui. Só matar. Vou nem gastar skill. Eu vou... Eu divei a torre, né? Agora aqui. Só que eu cancelei o recal dele na... Nossa, matou ele. Mano do céu, quase, mano. Um hit, deixa aqui, ó. Um hit, um hit. Boa. Mano, eu tô falando que é a skin? Mano, realmente, mano. Porque agora ele é ruim de frango, galera. Mas tá acertando. O Granger vai ter... Não sei, mano. Se vai mudar a aparência dele. Não, esse gancho parece ser maior, mano. De verdade. Não é meme. Será que dá? Mas pode puxar aí? Nossa. Paca, agora já combou. Vamos voltar. Quase. Mano, o Grangerzinho tá legal. Tu sabia, velho? O Granger tá forte. Roubaram o meu blue, hein? Ai, meu. Mas é o blue, né, mano? O Granger. Também não muda muito. Mas quem roubou o blue, mano? Dá pra ir na freia, mano. Dá. Só pra onde tá aqui, hein? Ah, eu flashou. Vai, cara. Voltar. Pronto. Deu nem tempo de eu chegar pra dar um ataque básico. Peraí. Bate aqui nesse, tá aqui, ó. Tá sem furo. Flash. Tá bom. Eu dei o caçar nele, mano. Vacilei. Traz pra moita que dá. Não, valeu a pena. Mentira, meu caçar não saiu. Por isso que eu não matei. Ah, acho que deu ruim pro nosso descer. Deu muito ruim. E o pior, se eu tô na ouro, eu ia criticar a nós, no caso. É. Eu não ia botar só uma guia pra fazer o bicho, tá ligado? Que é culpa nossa, né? Deu mogante lá. Só que eu tinha aquele tomogante pra fazer o quê? Vamo fazer aqui e virar no Alucard. Harith mata. Boa, Harith. Harith joga bem, mano. Agora vai na DC. Vamo na DC. Aqui tem uma cagura aí. Tem passiva de máscara não, véi? Não tem. Ainda não tá liberado. Mal, tem um flash e ulti. Aí, flash e ulti. Não. Só vou direto nas moitas. Eu não vi ele passando. Vai, meu filho. E aí. Só vou matar. Morri pra torre ainda. Não dei nem tô pra ele. Tá bom demais. Nossa. Aí, meou pra torre. Agora me... Agora me enzedou pra ele. Aí, essa é a gopla da azeite aí. Faz mais um. Me tira. Nossa, a vida da cagura. Tô tentando correr, mano. Vai dar não. Aqui na back. Quer ver você matar? Não, não, não. Não dá. Tô sozinho. Não dá pra torre. Mano, a vida da cagura, mano. Eu tentei, mano. Mas é impossível. Pera aí. Tentei, galera. A gente tem que engancar ouro. Meu filho. Mano, como que sobe solo? Eu tô subindo mais solo do que trio, sabia, mano? Porque quando eu jogo trio perks, mano. Trio, duo. Pode ver, mano. Pagueiro é só derrota, mano. Não é. Que hora é que é, mano? Ah, é verdade. Ontem a gente ganhou, mano. Ontem foi só vitória, mano. É que tem dia que não vai, mesmo. Midi. Ah... Mano, dá pra matar todo mundo aqui. TF nossa. Midi. No midi. Eu só luto por mim mesmo. Nada mais. Que isso, Gil? Sabe a Gil, Guiard, do Facebook? Faz live? Uhum. Tá ali no chat comentando absurdos. Gil? Tá ligado os comentários da Gil, né? A Gil é só absurdo, mano. Eu tenho medo. Putz em 10, mano. O cara está ali em cima. O cara está ali em cima. O meu não está de foda, né? Tá. Mas dá pra puxar ele mesmo. Pode voltar. Já autou. Nossa, mentira. Nossa, mentira. Minha skill não tem pego ali. Tá matando. Tá bom, ainda estou de onde? Não gostei. Eu vou fazer o Red, mano. Daqui a pouco tem o Lorde. Vai ter o Lorde. Boa tarde, Caio Rodrigo. Seja bem-vindo, mano. A Kagura, Ganka Orbe e o Fi. Vou compor a melhor sonata com o seu cadáver. Ah, deu caçar aqui. Eu só luto por mim e nada mais. Tem que puxar o Clint. Eu não tinha nem visto o Clint. Eu achei que era só a Kagura e o Tan. Fala do Kukasso agora. Deixa eu ver como está o Kukasso, mano. Caralho, o Kukasso está 4-1, meu filho. É, mas eu falei que ele era bom, né? Os piques e banners eu falei. Vou guardar na ult ainda. Mino voltar, só matar. Mino estou de longe. Ainda bem que eu gosto da ult aqui, ó. Pome. Entra aí, C. Com bem de bocão, otário. Tem Lorde, mano. Nossa! Tem que tirar o Jump aqui, ó. O cara chega no Lorde, por diante. Gostei da Merissa. Já está no Lorde, ó. O Kassar melhorou, hein? Já foi pior, já foi pior. Mano, é muito fácil acertar o Kassar com ele. A Gil vai acabar tomando ban da Twitch, velho. Pode confirmar que o gancho dessa skin é maior. Já testei no treino. O Ronaldo mandou aqui, ó. Mano, de verdade, eu também estou achando isso. De verdade mesmo. Não estou de migué. Eu mudei de skin porque eu estava achando o gancho da outra mão. Minotar o flash. Ele quer dar uma volta para ir lá na torre. Não vou correr atrás dele. Espera aí. Eu vou, mano. Azar. Tem uma freia aqui, ó. Tirar uma freia. Pode passar. Pode passar. Mano, o Kassar mandou bem, velho. Vou voltar. Beleza, pode passar. Aí eu tomei dois combos do Mino, mano. Tem que ter lutado nele, velho. Eu não tinha ult, meu filho. Tem na freia. Me avisa, velho. Confiei que você tinha. Eu tomei dois combos do Mino. Eu tomei a ult e depois a um. Eu não cliquei, velho. Eu não cliquei. Eu gastei minha ult na freia. Na hora que eu passei a cá, eu falei, ó. Estou indo na freia. O Kassar está bom, mas a primeira skill não, né? É verdade. O pior é que é verdade. Com o Kassar MVP, o pior é que vai ser com o Kassar MVP, velho. Vai com o Kassar. Agora a garota, ó. Olha lá, que lixo. É, eu gostei porque agora eu te esperei ainda, mano. Tu é imbecil, mano. Eu soltei, passou a mão rar. Harit morreu. Foi de Americana, lá, o Harit. Arrasta pra cima, velho. É isso. Foi de arrasta pra cima. É? Foi de arrasta pra cima, velho. Vamos fazer isso, Harit. Ó, o Eduardo tá na Twitch lá, ó. Brabo, mano. Vou fazer uma defesa mágica, mano. Eu tô viciado em fazer o... Não sei por que Radiante, mano. Eu acho que tem a impressão que tanca muito, tá ligado? Calma, Harit. Então, Harit eu tô, mano. Puxa aí o Prediction aí, meu filho. Vamos fazer isso rápido. Eles iam entregar o outro Lord, mano. A sua morte é um museu nos meus ouvidos. Nossa, mas aí, mano, ó. Ó, aí eu não tenho o último. Caralho, mano. Eu tenho na Cágora. Agora faltou o Kukácio, mano. O Kukácio vai levar T3, mano. Tá bom. Ó, tô, Kukácio. E ele não levou. E aí, Tressol 010? Seja bem-vindo. Nossa, mano. Nossa, parece que tá no Lord, mano. Sem Jungle. Eu acho que dá, hein. Eu acho que o Minotauri rouba isso aí. Os caras vão vir aí, mano. Não é uma boa defesa, mano. Eu acho que dá. Olha. É, os que estão lá em cima. Estão lá em cima. Bola o card. Ai. Fui rápido. Deu. Não. Bola. Erro de principiante dos caras. Bastante. Ah, que eu deixava pro Harit se ele vier, mano. Ele não vem, ó. Onde tá 7, 8, cara. Mas eu deixava. Eu tô 3, 3, véi. Tá melhor que eu? 7, 8? Ah, não. 7, 8. Eu achei que era 8, 7. Realmente. Bom predício, mano. Mas esse gancho é maior. Esse gancho é maior. O Culcaço não vai vir. Faltou o Culcaço agora. Deixa eu abrir essa moita aqui. Ó, o Mino aqui, ó. Eu vi. Boa. Boa. Tirou a manutenção. A freia. Ai, tomei IK da Kagura, mano. Tomei IK, mano. Nem vi do que morri. É, não. Kagura é embaçado, mano. Eu tomei IK que eu, mano, não vi nem a cor do pai da criança, mano. Kagura ia descer, mano. É embaçado. Ó lá, ó. 3 mil de dano, do nada, mano. Culcaço botou. Fiz a boa. Fiz a boa, Culcaço. Dá GG lá, mano. Cadê o Culcaço? Tá vivo ainda? A Melissa joga bem também. Ela dá GG. Aí. Tá bem GG. Boa. Boa. Boa, velho. Mano, vou agradecer ao Culcaço e todo mundo que acreditou nele, mano. Graças a Deus, mano. Eu não aguentava mais perder, cara. Não, também não, mano. Não aguentava mais, mano. Obrigado. Agora todos os que eu queria fazer vídeo, foi a minha primeira vitória do dia. Mano, eu queria, Guiar, na verdade, mano. Sabe o que eu queria falar pro Culcaço de verdade, nessa play aqui? Você é um amigo, meu amigo. Não, não é isso? Hum.